Música O Ministério da Educação definiu os parâmetros para a contrapartida ser oferecida ao SUS para a implantação de cursos de graduação de medicina por instituições privadas. Entre as novas regras, a instituição terá que oferecer uma contrapartida aos serviços, programas e ações do SUS no município. Por outro lado, o SUS vai pagar bolsas de residência médica em programas da saúde, da família e da comunidade, além de outros dois programas em áreas prioritárias. As informações foram publicadas na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. De Brasília, Carolina Becker.